Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Ah meu Deus do céu, corre lá e se inscreva gente. Sim, se inscreva, já aproveita, já ativa o sininho, ó a dancinha, para receber todas as notificações de vídeos novos. Já deixa aquele like, vai aquele like esperto, aquele like maroto, aquele like que eu gosto e que ajuda muito na divulgação do vídeo. Já nessa pegada de like, se inscreveu, já vai lá no meu Instagram, arroba mamachurze, olha só, falei com classe hein. E siga meu brechó, arroba mamachopbrechó. Gente, toda segunda-feira, deixa eu dar esse recado que é muito importante, eu faço uma live, tá? Às 15 para as 7 da noite, então segunda-feira que vem espero vocês na minha live. E a gente faz brincadeiras, eu comecei a fazer brincadeiras. E essas brincadeiras vão acumular pontos para quem participar. Quanto mais lives minhas você participar e acumular pontos, você vai concorrer a alguns prêmios, alguns prêmios de divulgação do canal. E em janeiro eu vou escolher quem fizer mais pontos, né? Em todas essas gincanas que acontecem no mês de dezembro, essa pessoa vai ganhar um presente. Vou mandar um presente para a casa dessa pessoa, um presente mesmo, tá? E, mas por enquanto, a cada live eu escolho alguns vencedores. Eu escolho não, gente. A pessoa que ganha, né? Porque é uma gincana. A pessoa que fizer mais pontos, eu falei que eu ia divulgar aqui no meu vídeo. Então, a primeira, a primeiro lugar vai ganhar três divulgações e a segundo lugar vai ganhar uma. É, o primeiro lugar no meu, foram duas pessoas, na verdade, na última brincadeira. Ai, manchei todo o caderninho. Coloquei ele no molhado. Bem inteligente, né? Bom, na semana, na semana não, ontem que foi, anteontem, na segunda-feira, na minha live de segunda, a Flávia Mirra e amigos do bem, amigos solidários do bem, ganharam, ficaram em primeiro lugar. E, em segundo lugar, mais duas pessoas, a Dayara Raz e a Priscila. A Priscila não tem canal aqui no YouTube, então eu vou colocar o Instagram dela, tá bom? Mas as outras meninas, a Flávia Mirra, vou botar o canal da Flávia Mirra aqui embaixo, tá? O canal da Flávia Mirra, o canal da Amigos Solidários do bem. Essas duas pessoas são incríveis, gente. Elas merecem muito estar aqui, por N motivos. É, então, se vocês puderem se inscrever no canal delas, seguir, dar uma força, fala lá, ó. Vim pela mamá, mamá. Então, fala lá pra elas que vocês viram o vídeo, tá bom? E foram lá prestigiar o trabalho delas. A minha amiga, em segundo lugar também, a Dayara Raz e, tá? Então, vamos lá prestigiar o trabalhinho da Dayara. Se inscrevam no canal dela. Deixa aquele like pra ela. Deixa um comentário bem bonito. A Dayara, Amigos Solidários do bem e a Flávia Mirra são pessoas mega fiéis. Com certeza, eles vão retribuir esse carinho. Elas vão retribuir esse carinho. Foram mulheres, gente. E a Priscila, ela não tem canal no YouTube, mas se vocês puderem seguir ela lá no Instagram. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também. Eu conto com a ajuda de vocês. E, ó, todo mundo na segunda-feira na minha live pra participar e também ganhar um monte de prêmio. Um monte de prêmio, né? Divulgação, tá, gente? Eu vou divulgar aqui, vou divulgar na capa do meu canal, vou assistir o trabalho de vocês. A gente fez lá um esquema. Vai na live segunda-feira que vem que vocês vão entender. Bom, gente, o que eu vou ensinar hoje pra vocês? Porque hoje é dia de... Quartas de culinária! Aí, Renan! Bom, gente, hoje o vídeo tá muito legal. Eu tô um pouco agitada. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês uma bebida, tá? Chamada Latiturbinado. É uma bebida, gente, pra quem faz dieta low carb, dieta cetogênica. Ou pra quem pratica jejum. Tá tentando fazer o jejum, mas acaba ficando com um pouquinho de fome. E, obviamente, gente, esse jejum é pra quem faz low carb, tá? Porque mesmo que você faça... Se você faz uma dieta que você consuma carboidrato normalmente e faz jejum, Eu não sei se essa bebida tem os mesmos benefícios. Galera que gosta de fazer jejum e malhar em jejum. É bacana essa bebida, tá? Olha, eu não tô incentivando ninguém a fazer jejum. Ninguém a malhar em jejum. Cada um sabe do que que dá certo pra vocês. Tô apenas aqui pra trazer uma receitinha topzera. Esse café Latiturbinado, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar, logicamente, da bebida principal, que é o nosso cafezinho. Gente, é café a gosto. Se vocês quiserem uma quantidade maior, vocês fazem. Se vocês quiserem uma quantidade menor. Assim, eu vou colocar mais ou menos uns 300ml de café, tá bom? Aí, pra esses 300ml de café, a gente vai precisar também de manteiga de cacau. Sim, gente! A manteiga de cacau não é aquela de passar na boca. Uma manteiga de cacau comestível pra poder fazer receitas culinária, de uso culinário. Em lojas de produtos naturais, vocês acham com facilidade. E aqui, ó, tá ela. Deixa eu mostrar. É um tabletinho assim que a gente vai usar. Talvez até menos, gente. É uma colher de sopa, na verdade. Eu acho que aqui dá uma colher de sopa, porque ela tá dura. Mas eu acho que se derreter, dá uma colher de sopa. É um tabletinho de manteiga de cacau. A manteiga de cacau, gente, dá um sabor incrível na bebida. Dá um saborzinho de chocolate branco. É maravilhoso. Então, ó, anotem. A gente vai usar também uma colher de sopa de óleo MCT ou óleo de coco, tá bom? O óleo MCT é um óleo um pouquinho mais caro. Eu não tô usando óleo MCT. Eu uso... Na verdade, eu tô usando manteiga de coco, tá? Essa daqui. Uma colher de sopa. Eu gosto mais da manteiga de coco, do sabor dela, do que do óleo. Por isso que eu tô usando a manteiga. Então, uma colher de sopa de manteiga de coco, ou óleo de coco, ou óleo MCT. O que você preferir. Aí a gente vai precisar também de 10 gramas, mais ou menos, de colágeno, tá? Eu tô aqui com o meu colágeno. Na verdade, tá no pote do Nara, mas não é na Nara que tem aqui, não. É um colágeno hidrolisado, sem sabor, que eu comprei na loja de produto natural. Eu apenas botei nesse pote. Eu vou usar 10 gramas de colágeno. E mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Adoce se você sentir necessidade. Eu não adoço, tá? E se adoçar, a gente adoça bem pouquinho, tá? E mais o quê? Baunilha. Extrato de baunilha. Não é essência, gente. É extrato. Extrato é opcional, se vocês quiserem dar um saborzinho de baunilha na bebida. E canela, beleza? Tem algumas versões do látio turbinado. Se você quiser botar e incrementar ele, aí eu não sei se ele vai funcionar no jejum intermitente. Mas se você quiser uma bebida a mais com carinha de café com leite, olha o que você pode pôr também, ó. Eu vou pôr, porque hoje eu vou fazer uma versão que não é pro jejum. Uma versão pra eu tomar à tarde. É uma bebida que super vai te alimentar. Você não vai ter fome, porque tem bastante gordura. Gorduras boas. Na dieta cetogênica a gente pode consumir gordura. E vai te deixar saciado sem aquela vontade de comer o mundo, de comer a casa, de comer esse celular. Vamos lá, gente. Não tem mistério, não, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui na frente de vocês, porque eu não tô afim de ficar virando a câmera hoje, tá? Então a gente vai ensinar de uma forma bem prática. Eu vou botar, eu vou bater no liquidificador. Talvez eu precise dar uma esquentada nele por causa das gorduras, mas vamos fazer aqui no liquidificador primeiro. Então vamos lá, eu vou colocar um pedacinho de manteiga de cacau. Manteiga de cacau, gente. Deixa eu apoiar aqui. Aí agora eu vou pegar meu olhinho de coco. O olhinho de coco não, gente. Eu vou usar manteiga de coco. Ela tá um pouquinho... Deixa eu pegar uma colher. Uma colherzinha de sopa. Talvez nem todo mundo goste muito dessa receita, porque, enfim, né? É pra quem tá fazendo low carb e dieta cetogênica e quer ficar... Ou quer uma receitinha de algo que deixa saciado durante a tarde. Eu gosto muito. Sabe o que que é bacana? Pra... Eu falei já, né? É que eu sou doida, gente. Eu esqueço as coisas que eu falo. Eu já falei que é bom pra quem vai malhar em jejum. Tomar... Ir tomando essa bebida. Eu, cara, faço muito isso. Ó, então agora eu vou botar 10 graminhas aqui de... Você pode dividir essa bebida também, se ficar muito café, pra tomar outro dia e guardar ela na geladeira. Depois é só esquentar um pouquinho, ou no fogão, ou no micro-ondas, ó. 10 graminhas de colágeno. É, mais o que, gente? Eu não botei o café ainda, né? Eu vou botar mais ou menos 300 ml de café. Na verdade eu vou fazer no olho, mas eu tô falando pra vocês, pra vocês terem medida, tá? O copinho do liquidificador tem medida. Eu não sei nem se eu tenho 300 ml de café nessa garrafa. Que pensa numa pessoa que bebe café. Ó, o próprio calor do café já meio que derreteu as gorduras, ó. Tá vendo? Aí eu vou pôr um pouquinho de canela, canela é opcional. Se você não gosta de canela, não precisa pôr canela a gosto, gente. Vamos mostrar, ó. Ah, caiu muito. Mas tudo bem, gente, eu adoro canela. Isso aqui é um preparadinho de canela, gengibre e cravo. Que eu amo, 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 amo. Mas não é obrigatório. Eu não ponho adoçante, tá, gente? Eu vou botar meu extrato de baunilha. Se vocês quiserem receitinha de como faz extrato de baunilha em casa, Eu ensino vocês, tá? Dura... A baunilha é cara, mas, gente, rende muito. Porque, olha, a gente usa sempre pouquinhas gotas, ó. Eu usei... Botei quatro gotinhas de extrato de baunilha. E eu acho que só, gente. Eu vou fazer hoje a versão com leite de coco, tá? Ela não... Ah, enfim. Vocês que sabem. Vocês podem só finalizar aqui. Se vocês querem uma bebida a mais pra consumir no jejum. Mas se você quiser uma bebidinha pra tomar num lanchinho da tarde, Uma bebida pra você, sei lá, tomar aí quando der na telha, Pode pôr um pouquinho de leite de coco. Eu vou botar bem pouquinho. Meu leite de coco tá fechado, gente. Eu normalmente faço leite de coco em casa. Só que eu cometi o erro de comprar um coco que tinha açúcar e eu não vi. Eu não queria fazer o leite de coco com o coco mesmo, que dá mais trabalho. Aí eu compro já o coco ralado. Ele já vem raladinho, pronto pra bater, pra poder fazer o leite. Só que o que que aconteceu? Eu não tinha marca que eu costumo comprar. Que na verdade nem é marca, gente. É um produto que o supermercado faz e embala. Aí eu comprei de uma marca e depois eu fui leite em açúcar. Aí acabou, né, gente? Eu tô 10 a 0 pra embalagem. Não consegui abrir, que nem minha cara, mas abri. Aí eu vou botar só um pouquinho, gente. A gosto também, tá? Só pra dar aquela carinha de mais de leite. Eu confesso que em qualquer bebida eu gosto mais do café do que do leite. Então eu sempre falo quando a gente vai pedir média, né, na padaria. Eu peço média escura, porque eu gosto mais de café do que leite. Coloquei tudo ali no meu liquidificador. Agora eu vou bater e já volto, tá? Vocês batem até misturar. Não tem tempo certo, não. Já volto. Ó, gente, tá batido. Eu fico com cara de café com leite. Essa versão com o leite de coco, tá, gente? Normalmente eu faço sem o leite de coco quando eu tô em jejum, mas essa versão com leite de coco fica bem com cara de café com leite, ó. Vamos pôr aqui. Ó. Uau! Ainda tá saindo fumaça, gente. Porque eu coloquei o leite de coco, aí eu achei que ia ficar... Como é que se diz? Ia ficar gelado. Mas vamos ver se tá numa temperatura boa ou se eu preciso esquentar. Tá morno. É uma bebida bem gordurosa. Talvez, é... Quem não faz a dieta... Vou repetir, gente. Talvez não compreenda. Deixa eu mexer um pouquinho. Talvez não goste... Na verdade, eu não gosto de tomar nesse copo, não. Sabe o que eu gosto de fazer? De botar na minha caneca. Ó, eu gosto de botar nessa canequinha aqui que ela... Primeiro que ela mantém aquecido. E eu gosto mais de beber aqui. E aí, ó. A gente abre aqui. Cadê a parte que eu bebo, gente? Tá aqui o buraco. E ó. Tá prontinho o meu latte turbinado. Quem faz dieta low carb, às vezes se pergunta... Ai, como é que eu consumo gordura, meu Deus? É. Essa bebida aqui ajuda muito, muito, muito. Ela é boa. Ela alimenta. Ela tira fome. Aquela vontade louca de comer. Eu trabalho em casa. Sendo gravando vídeo ou no meu brechó. E aí, eu tenho sempre uma vontade enlouquecida de comer as paredes. E aí, eu apelo pra essa bebida. Eu gosto. Pode ser que você não goste. Mas, enfim, gente. É uma versãozinha. Eu dou sempre umas receitinhas de dieta. É um latte turbinado da dieta cetogênica. Essa receita, gente, eu peguei do livro Low Carb. Tá? Da Leanne Vogel, essa nutricionista. Ela tem um canal aqui no YouTube, gente. Só que eu não vou lembrar um nome, tá? Do canal. Eu vou colocar o nome do canal dela aqui embaixo. Tá todo em inglês. Então, não tem como a gente, digamos assim... Se você não fala inglês, talvez você não entenda. Mas, dá pra ter uma noção do que é que ela fala. Eu sigo, eu amo. O que eu não entendo, eu fingo que eu tô entendendo tudo. Mas, ela é muito bacana. Esse livro é muito bacana pra você que tá procurando uma orientação. Ah, o que que eu faço na Low Carb? O que eu faço? Eu comprei agora o livro de 125 receitas. Então, vai ter muita receita aqui no canal pra vocês. Uma outra receitinha pra vocês não deu certo. Eu fiquei em casa esses dias, ontem, hoje, sem carro. Eu não consegui comprar as coisas pra poder fazer. Aí, eu falei, ah, vou ensinar o latte turbinado. Eu espero que vocês gostem, tá? Semana que vem vai ter mais coisa bacana, mais receita bacana pra vocês que querem emagrecer no Projeto Emagreze, junto comigo, gente. Vamos ficar todo mundo em forma, todo mundo super... A gente já é gata, né? A gente vai ficar mais ainda. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje, eu vou tomar aqui meu cafezinho, meu café latte turbinado. Eu vou tomar aqui meu cafezinho, tá bom? Aqui, quietinha na minha. Um beijo no coração de vocês. Lembre-se sempre que eu amo muito vocês, gente. Um beijo, tchau!